Tudo bem, eu sou o Paulo Branco, vamos bater um papo aqui, eu e minha amiga, parceiro da clínica já há algum tempo, a Gleide, que é enfermeira, com experiência também na área de saúde, saúde da mulher, saúde da criança. Então, eu convidei ela para bater um papo comigo, e vou falar da experiência também dela, sobre a proctologia no mundo das mulheres, a proctologia do que é saudável para as mulheres. As mulheres têm DST, as mulheres têm aumento muito a casuística, o aumento entre as mulheres jovens, de HIV, de apatite, e no mundo muito assim, em particular, que é o mundo do sexo GLBT, e do sexo entre mulheres. As mulheres, elas têm um verdadeiro fetiche por brinquedos eróticos, e usam brinquedos eróticos. Ou seja, você pode encomendar um brinquedo erótico, porque as mulheres têm alguns pontos G, clitóris, parede anterior vaginal, então, você até encomenda o brinquedo erótico. Quais são os cuidados que a mulher deve ter em relação a contrair DST usando o brinquedo erótico? Eu acho que cada uma deve ter o seu brinquedinho, ter o cuidado de usar um preservativo, porque a gente hoje não sabe como é que faz a desinfecção de um brinquedinho, se é com água sanitária, assim, detergente, mata o vírus do HIV, se mata o vírus do HPV, a gente não sabe. Então, o ideal, eu acho que cada uma ter o seu brinquedinho. Ou usar um preservativo também, antes da relação. E se acha que o preservativo pegou para as mulheres em relação a DST, existem máscaras de látex, a camisinha da mulher, algumas detestam a camisinha, eu tenho muita paciência de LBT, e elas detestam usar preservativo, principalmente o vaginal ou de máscara de látex. Você acha que isso pegou, você falou, que aumentou, né? É, eu trabalho lá no Rio de Janeiro, quando isso foi lançado eu vi que era um produto que não havia nem de decolar, e me surpreendeu que eu fui na clínica da família, inclusive o governo também dispõe gratuitamente desses preservativos femininos, lubrificantes também, vaginais, tudo de graça, preservativo masculino, feminino, lubrificantes, tudo de graça nos postos de saúde. E me surpreendeu que eu fui lá pegar uma camisinha feminina, e eu falando com a farmácia, tipo assim, tem camisinha aí hoje? Aí ela tem, tem, mas tem, nunca tem, né? Porque isso aí não decolou, assim, debochada, não decolou. Não, não, graças a Deus, eu estou duplicando, triplicando o pedido todos os meses. Quer dizer, isso aí foi legal, porque eu acho que até a mulher de uma renda menor, ela está se conscientizando da necessidade de usar um preservativo feminino. E eu acho que não interfere em nada, porque o sexo tem que ser uma brincadeira, tem que se usar uma criatividade, então eu acho que é tudo uma diversão. E esse fato de se usar um preservativo feminino, eu acho que é o maior barato. É verdade. E tem um detalhe aí da contaminação, do risco da contaminação, é que esses vírus da medicina, eles são termoresistentes, eles são resistentes à temperatura ambiente. O vírus da hepatite, se vocês terem ideia, pode ficar até 7 horas em temperatura ambiente. O vírus da HIV não resiste a muita falhação de temperatura e morre em temperatura ambiente. Mas a secreção vaginal, a secreção retal, presente num brinquedo erótico, é que pode lhe contaminar. É a secreção, é a sujeira que está no brinquedo que pode lhe contaminar. E a gente não sabe quem usou, com quem que ela usou, a outra parceira que ela usou. É, costumam se falar até que as déditos não têm ciúme dos homens, mas tu morre em cima do brinquedo erótico. Ah, morre. E a primeira coisa que você atira pela janela é o brinquedo erótico. Verdade. Mas, olha, cuidado, você pode usar o teu, pode ter o desejo, pode ter a satisfação, leva mesmo, usa o ideal, o adequado, de silicone, limpa, mantém a higiene, como a Lede falou, para evitar que você amanhã contraia uma doença desse tipo. Uma coisa que nós comentamos também, em off, foi que as lésbicas não gostam de fazer Papa Nicolau. Elas acham que pelo fato de não transar com homens, elas não fazem o Papa Nicolau. Eu quero lembrar que a principal forma de contaminação do HPV e de manutenção do HPV na mulher é o homem. Então, eu tenho muitas mulheres bissexuais, né, que têm HPV, tem Papa Nicolau avançado, já de plazia severa, já câncer precoce de córno de butela. Então, a gente chamou a atenção muito, me chamou a atenção muito para esse fato, né, a gente. Porque elas não gostam, né, de fazer... Elas não gostam, eu sinto uma certa ignorância. Somente 32% dessas mulheres é que apanham o resultado do Papa Nicolau. Não dão segmento à sequência dos exames, não fazem a transvaginal, mamografia, ultrassom da mama. Não estão nem aí. E é muito importante isso para a mulher, a mulher lésbica. É verdade. No meu blog da saúde lésbica, eu falo disso. Eu toco nesse assunto, que as mulheres realmente não gostam de fazer o Papa Nicolau. É um exame importantíssimo, fácil de fazer e vai evitar que você encontre o segundo câncer que mais mata a mulher, que é o câncer do córno do útero. E estatísticas também já mostram que daqui a 10, 15 anos, se nada for feito, 95% da população será contaminada pelo HPV. O sexo oral é uma prática muito frequente entre mulheres. E me mandam muito e-mail para o blog da saúde lésbica se é uma forma de contrair DST. O sexo oral tem a possibilidade de transmissão das DSTs, porém é muito baixa. Porque o número de vírus, a carga viral para a saliva, é muito pequena. Agora, se você tem um machucado, um ferimento, está na fase menstrual, ou um sêndem para bissexuais, pode sim haver a inoculação com mais facilidade do vírus. E cuidado também com micro-lesões adivindas do uso de brinquedo. Sim. Os inadequados de brinquedo. Estas lésbicas praticam muito o fisting, o púnio. Brinquedos inadequados. Exagerados. Você tem a possibilidade de tirar, inclusive, esses brinquedos. De operar lesões anais, ou vaginais, ruptura, por brinquedos inadequados. Então, esse brinquedo inadequado pode te dar um ferimento gravíssimo. Tive um caso de furnier, inclusive. Infecção gravíssima, por brinquedo inadequado. E facilita a penetração do DST. Mas o sexo oral, que é um sexo sine qua non-crasso, para todos. Legal. Legal, bom, prazeroso. Legal, legal. Plitoriano para a mulher, curva no vaginal anterior para a mulher. O sexo que os homens mais gostam do sexo oral. Mas, lembra, o sexo oral pode levar a DST. Tanto por transmissão de sangue, HIV e hepatite, como transmissão de pele, o HPV. Sim. E a mulher mais grave, como foi comentado aqui, que é a transmissão pelo risco da transmissão do colo lútero. A dança do colo lútero. Brinquedos eróticos. E preservativo. Um estudo mostrou que 80% das déficas HIV positivas e 90% das suas parceiras não usam preservativo na prática do sexo oral. E para elas, só havia risco de HIV se houvesse sangramento vaginal, semi-ferimentos ou cortes e burtes. Foi um trabalho feito recentemente, multicético da Europa, vários países da Europa, que mostrou a ausência da preocupação, 90%. Foi feito um estudo aqui no Brasil, mostrando também que as pessoas esqueceram o preservativo. Droga. Álcool. Álcool. Esquenta antes das baladas. Narguilhe. Eu tive dois pacientes recentemente, narguilhe. Eu tive, inclusive, um paciente que eles fazem uma festa que o prêmio é ganhar um HIV de presente. Se reúne um monte de gente, transam sem camisinha e drogados. E o prêmio é o risco de contrair um HIV. Então, pelo amor de Deus, não façam isso. É bordo com a sua saúde. É ignorante. É ignorância. Com você mesmo, que se ama, se cuida. Então, use seu preservativo, uma vez falou. As lésbicas, se preocupe com o câncer de colo de útero. Façam o papo. Papo anicolau. Mama. Mama. Ultrassom de mama. Mamografia. Se tem caso na família, principalmente, o câncer não sabe nada do câncer. Só se sabe que o principal fator é genético. Angelina Jolie chegou a esse extremo. Eu achei demais. Foi um extremo. Foi um fator puramente genético. Vamos lá para as doenças proctológicas. Eu tenho, eu me atendo com muita frequência com a ciência proctológica do GLBT. O que mais incomoda as mulheres é uma perinha presente na região perianal, chamada de plicoma perianal. Esse plicoma incomoda demais as mulheres porque ele é constrangedor pela estética da região vaginal e anal da mulher. E incômodo também, é muito incômodo. E uma coisa também que eu notei é que a gente visita vários proctologistas. Ah, não vou operar, não vou operar, não vou operar. Aquilo incomoda, aquilo irrita, aquilo esquenta. Entendeu? Se não coça e não se dá a devida importância. Eu não sei por que, doutor, mas a proctologia, para mim, é uma especialidade cirúrgica. Então, ficar cuidando de um paciente sofrendo com pomadinha, banho de acento, para mim... É verdade. Essa pele só tem uma maneira de curar, tirando. Se der coceira, se der sintoma, e ter um lado estético, também tem que ser compreendido pelo visual... Higiênico. Higiênico. As fezes entram naquela almofadinha, naquela pelezinha, não coceira, dermatite, irrita. E a visão geral, o ato sexual, a visão vaginal e anal, a prática do sexo oral, peralésico, é muito frequente. Eu não gosto dessas peleinhas. Eu tenho que tirar essas peleinhas com laser, o resultado é bom, os pacientes ficam felizes, resolve o problema orgânico e o problema estético. E funcional também? Funcional. A proctologia evoluiu muito. Muitos pacientes também com fissura anal, uma feridinha no ânus, eu tenho tratado bastante essa feridinha dói, sangra, que impede a vida, tem um ato na relação anal com as lésbicas e hemorróide. Talvez essa é a mais frequência da mulher, são as hemorróides, essas peleinhas que incomodem esteticamente ao mundo. Obrigado pela grade, aprecio muito essa mulher, é raçuda, é de força. Em Rio de Janeiro, pra São Paulo, pra operar, complicou a Marala, que está encarando. É uma carioca que eu adoro, vivo muito na cidade dela, pode ficar esporte, jogar meu futebol aliás, nos encontramos, e gosto que ela é clara, ela é autêntica, ela chega. Tem nada a esconder, o nosso posto ainda está apagado, isso que interessa. Tá bom, um abraço, espero que vocês tenham aproveitado esse papo. Tchau.